Ele está em São Paulo, ontem esteve também, mas ele conseguiu dar uma chegadinha à cidade de Itu. Prioridade, né? Qualquer cidade é prioridade. Quando você tem um cargo como governador, e aí você está falando que é aniversário de Itu, não tem como fartar na festa. 412 anos de história. A cidade dos exageros, que conta com cerca de 180 mil habitantes, comemorou o aniversário do município com uma cerimônia. O evento contou com a presença do prefeito Guilherme Gazzola, governador do estado João Doria e outras autoridades. No centro esportivo de Lazer Titi, do bairro Cidade Nova 1, o governador entregou a quadra poliesportiva reformada e autorizou o repasse de 700 mil reais para a construção de uma pista de atletismo no local. Itu tem tradição, você sabe, em várias práticas esportivas. E agora também com mais uma pista de atletismo, cujo valor nós definimos e aprovamos hoje, para que os atletas e para-atletas possam também treinar aqui em Itu. Ainda no local, o governador falou sobre a criação de um novo polo industrial e tecnológico que deve gerar mais de 2 mil empregos voltados principalmente para os jovens da cidade. Quando você faz um polo, São Paulo tem hoje 14 polos de desenvolvimento. Vai desde óleo e gás, passando pela economia criativa, a área de indústria automobilística e passa também por tecnologia. Há uma série de vantagens. Primeiro, eu fiz uma menção aqui a uma delas, que é o programa de treinamento das ETECs e das FATECs. Então, passa a ter cursos específicos. Onde há um polo, e nesse caso de tecnologia, a FATEC e a ETEC local criam o curso voltado à ciência e tecnologia. Para o prefeito, iniciativas importantes que vão contribuir cada vez mais para a cidade e a população de Itu. É um novo tempo. Eu acho que essa visita marca uma entrada de Itu na questão da tecnologia. Um milhão de metros quadrados, parceria com a Inves de São Paulo, emprego, renda. É uma nova Itu. Tecnologia. Ah, mas que indústria é essa? Aí, dentro da topurunga, cérebro, cérebro, pode ele produzir tanta coisa, né? Tudo isso que nós temos. Aí, Rodrigo, foi os ET que fez falar em ET, né, velho? O astronauta é de Bauru e o caboclo que estava naquela... É daqui também, né? Dito e feito. Nós precisamos investir conhecimento, educação, ao contrário daquilo que alguns integrantes do governo do Estado, bem pouco tempo atrás, propuseram. Fechamento de escola, vamos torar, vamos torar é na raiz, governador. Veio participar num momento bastante turbulento. João Dória não podia faltar desse compromisso, porque trata-se de um compromisso do Estado para consigo mesmo. Esse centro de tecnologia, centro de inovação, vai gerar faturamento só para Itu? Rapaz, é luz para o Brasil, é luz para o mundo. Parabéns, Itu ontem, hoje e sempre. Em Itu tem, viu? A tecnologia, ó.